São Basílio Magno, dia 2 de janeiro Se você está procurando a proteção do santo do dia 2 de janeiro, saiba que suas orações devem ser voltadas para São Basílio Magno. Este santo era um dos três amigos de Jesus Cristo, conhecidos como Luminários da Capadócia. São Basílio Magno, o santo do dia 2 de janeiro, deixou muitos escritos, assim como deixou a certeza de que quando se é fiel a Jesus Cristo, a felicidade alcançada será plena. Ele nasceu em uma família santa, sua avó, mãe e dois irmãos foram santificados, que sempre buscava testemunhar o seu grande amor pela igreja e por Cristo. Ajudado por seu pai, São Basílio Magno conseguiu receber sua primeira formação. Depois, ele passou por Constantinopla e chegou também a estudar em Atenas, onde formou-se em retórica. Foi nesta época que mesmo tendo ele um coração muito semeado pelo Evangelho, São Basílio começou a buscar glórias humanas. Ele era um homem brilhante com muitos conhecimentos de retórica, geometria, medicina, filosofia, astronomia e mais. Isso inicialmente ele fez uma pessoa muito vaidosa. Ao conhecer a São Gregório Nazionzeno, de quem virou amigo, ele voltou, no entanto, sua amizade com Jesus. Ele tornou-se padre e foi muito reconhecido por seu testemunho tanto pela igreja quanto de vida. São Basílio Magno construiu uma grande instituição cujo objetivo era cuidar de pessoas doentes, sem teto e dementes. Lá ele oferecia também treinamentos para aqueles que queriam aprender o ofício de lidar com essas pessoas. Um grande exemplo a ser seguido, o santo São Basílio é o padroeiro dos humildes. Isso porque ele reconheceu o seu nada e apesar dos muitos títulos de fama a Deus. Aos 49 anos ele partiu para o céu em 379 depois de Cristo e de lá intercede por todos nós que podemos orar por ele. Oração a São Basílio Magno Deus, nosso Pai, enriquecestes a igreja e deste-nos em São Basílio um exemplo de que a vossa palavra é vida e luz para nossos corações. Que ela frutifique também em nós obras agradáveis aos vossos olhos, o serviço sincero e gratuito aos necessitados. Por sua intercessão sejamos dignos da vocação a que fomos chamados e tudo façamos para que o vosso reino de justiça se dilate no meio dos homens. E assim os que virem nossas boas obras possam louvar e confessar o vosso santo nome. Permaneçamos sempre abertos ao Espírito para cumprir a vossa vontade, agora e sempre. Amém. São Basílio Magno, rogai por nós.